A entidade fechada de previdência não pode cobrar juros como se fosse banco ao emprestar dinheiro para beneficiários. O entendimento é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Um beneficiário ajuizou a ação para revisar contratos após tomar empréstimos com uma entidade de previdência complementar fechada. A alegação foi que a entidade promoveu de maneira velada a capitalização de juros mensalmente, o que não teria sido contratado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios havia considerado que as entidades fechadas de previdência privada seriam equiparadas às instituições financeiras para celebrar contratos de mútuo com os participantes. Assim, seria admitida a incidência da capitalização mensal de juros quando pactuada. Após o autor da ação recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, o colegiado da quarta turma decidiu, por maioria, que as entidades fechadas de previdência privada não se equiparam a instituições financeiras. O ministro Marco Butze, cujo voto prevaleceu no julgamento, afirmou que nesses empréstimos é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal. O ministro acrescentou que as entidades fechadas apenas estão autorizadas a capitalizar os juros na periodicidade anual, desde que o encargo tenha sido pactuado na vigência do Código Civil de 2002, uma vez que essas entidades são legalmente proibidas de ter fins lucrativos. Para o ministro, nesses casos, como as instâncias ordinárias não constataram expressa contratação da capitalização de juros, é inviável a cobrança pela entidade de previdência fechada.